Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E agora, né, estamos aqui na quinta e última semana do evento aqui E quando terminar esse evento, gente, vai ser um dia antes da Tenocon Se prepara aí, vamos ver o que temos aqui interessante aqui, ó Na última semana chegou, deixa eu mudar aqui de monitor, cadê? Aqui, ó, certo? Então começa hoje, é dezessete, tá? E vai terminar até dia vinte e cinco, tá? Lembrando que no dia vinte e seis a gente tem a Tenocon, tá? A gente tem a recompensa, a estatueta do Jacal Um adaptador exílio para armas e um glifo da reiteração do Régor Régor, 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 né? Acho que é isso que fala, beleza? É o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês aqui Meu, esse aqui tá mais tranquilinho São menções de assassinatos, tá, gente? Você vem aqui, ó, amasta o Jacal, tá? Você ganha a estatueta dele Aí você vai matar aqui os elefantes, tá? Lá em Deimos E aqui o finalzinho, você vai matar Aqui quando você fica pegando, lembra? Você vai pegar aqui o Equinox, tá? Então é tudo de boa aqui, ó Deixa eu apertar ESC aqui, ESC Vamos ver aqui, ó, comunicação Tá? Fez as missõezinhas Você retira aqui, ó Você vai ganhando aqui, tá? O último que eu fiz ganhou o glifozinho O glifo do... Régor? Acho que é Régor que fala, né? Régor Depois adaptador Confesso que esse adaptador não uso muito não, gente É difícil usar isso aqui, tá? Mas achei legal a estatuetazinha aqui, ó Do Jacal Falou, gente? Ah, antes de mais nada, gente Queria convidar você Lembrando que hoje, tá? Hoje vai ter uma live especial Vai vir aí Wayfinder Um novo jogo E vamos trazer pro canal também Todo o conteúdo do Wayfinder E tem um sorteio hoje Se você quiser participar Um sorteio A partir das oito horas Vou estar entrando agora Assim que lançar o jogo Vai lançar as duas da tarde Mas eu vou estar aqui também Fazer um sorteio De pacote fundador Do Wayfinder Falou, gente? Então eu espero você A partir das lives aí Calma que o sorteio é só às onze da noite Tá? Então dá tempo de você Logar aí Juntar os pontinhos, tá? É só colar nossas lives Aproveita aí E pega o evento aqui E última semana, né? Então dia 26 Vai ter live especial também Nosso dez anos de Warframe Caraca Dez anos Eu tô chegando a quase dez mil horas, hein? E eu acho que vou chegar muito perto Esses dez anos, dez mil horas Caramba Só que eu jogo há cinco anos, né? Não jogo há tanto tempo Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo Aproveita aqui E pega aí no seu evento aí Você tem dia 25 Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Valeu, tchau Tchau Tchau